Reforma tributária, IVA, você já deve ter escutado que isso está entre as medidas do governo e que vai passar por discussão no Congresso. E caso você ainda não esteja sabendo disso tudo, vale a pena conferir agora, porque isso terá impacto no seu consumo. Com a reforma tributária, já citada pelo ministro Fernando Haddad em diversas entrevistas, os produtos e serviços teriam o IVA como tributo único. Ele substituiria a sopa de letrinhas, que é ICMS, ISS, IPI, CONFINS e PIS, tributos que hoje são cobrados em diversas esferas. Atualmente, cada etapa de produção paga esses impostos individualmente e eles vão se acumulando até chegar ao consumidor final. Então, quando você compra uma roupa, por exemplo, naquela nota fiscal está detalhado o quanto todas as etapas da produção pagaram de tributos federais, estaduais e municipais e que são repassados para você na compra. Com a mudança, o tributo é cobrado apenas no momento do consumo, ou seja, na hora que você faz a compra e você é informado o quanto de tributo isso te custou. A medida, portanto, facilita a identificação dos impostos para os consumidores, como também serve para reorganizar o sistema tributário, facilitando o financiamento de políticas públicas e a fiscalização. Isso elimina também o acúmulo de cobranças, que faz com que diversas etapas da produção paguem o mesmo imposto. O IVA está presente em mais de 170 países, como muitos da União Europeia e Japão. No momento, a taxa do IVA no Brasil ainda não foi apresentada, embora integrantes da equipe da economia já tenham falado em algo na média de 25%. Este é um número em países como Croácia, Dinamarca e Suécia, ficando abaixo de Hungria, que é 27%. Porém, ainda mais alta que a taxa média da União Europeia, que é de 21%. Com o IVA em 25%, muitos produtos teriam impacto, com a redução de cerca de 40% nos impostos de automóveis, 20% no setor de telefonia, 10% de roupas, entre outros itens. Porém, o setor de serviços especialmente ficaria mais caro, com restaurantes, plano de saúde e escolas com aumento de cerca de 10% nos impostos, caso não recebam algum tratamento especial na reforma.